Haverá uma pequena inversão de forma que passa a chamar o item 32, que é o processo 48.500, 58.72.2014.63. Recursos administrativos interpostos pelas empresas GSM, Geração de Energia Sul e Minas S.A., Energest S.A. e Luiz Boa S.A. em face do despacho 3.264 de 2015, emitido pela SRG, que publicou a relação das centrais da LESC que poderão retornar ao mecanismo de realocação de energia e de outras providências. Diretor Lator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. O despacho 3.264 de 18 de setembro de 2015, da Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, determinou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que as centrais hidrelétricas Paes-Lemes, Congonhal 1 e Congonhal 2, todas da GSM, Geração de Energia Sul de Minas, a PCH Viçosa, da Energest e a PCH Oliveira, da Luz Boa, fossem excluídas do mecanismo de realocação de energia, MRE, a partir de 1º de janeiro de 2016, em razão do não atendimento às metas de geração estipuladas pela Resolução Normativa nº 409. Em 30 de setembro de 2015, a GSM interpôs recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo em face do despacho 3.264, logo seguida, em 1º de outubro, também pelos recursos da Energest e da Luz Boa. O efeito suspensivo requerido pela GSM foi negado mediante o despacho 3.681, de 10 de novembro de 2015, e em 12 de novembro de 2015, a SRG emitiu as notas técnicas nº 125, 126 e 127, com suas análises a respeito dos recursos em tela. Em 16 de novembro, o processo foi me distribuído. Em 3 de dezembro de 2015, os representantes da Luz Boa e da GSM foram recebidos em reunião por minha assessoria. Em 3 de dezembro, também, a GSM protocolou requerimento de provimento do seu recurso, com a apresentação de novos esclarecimentos sobre o tema. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o representante da GSM, o doutor Luiz Gustavo. Senhoras e senhores diretores, demais presentes, boa tarde. Eu venho representar a GSM, Geração de Energia Sul de Minas, que é detentora de autorização para exploração de seis potenciais no sul de Minas. Entre eles estão as usinas de Paes Leme, Congonhal 1 e Congonhal 2, que representam aproximadamente 80% da garantia física disponível que a empresa tem para comercializar. Eu queria iniciar, colocando já os pedidos que estão presentes no processo administrativo. Existem dois pedidos básicos. Um deles é aplicar para os casos de aumento de garantia física, com base no inciso terceiro do artigo 6º da portaria MME 463, as mesmas regras de usinas em início de operação comercial. Isso quer dizer usinas que tiveram sua garantia física aumentada, com base em informação de fato relevante. É o que diz esse inciso terceiro. Se não for possível, com base nos entendimentos que nós vamos apresentar mais adiante, é suspender a exclusão das usinas do MRE, as usinas de Paes Leme, Congonhal 1 e 2, até que seja revisada a resolução ANEL 409 de 2010 e instaurar um processo de audiência pública para poder rever a norma. E eu vou explicar mais à frente por que esses pedidos estão colocados dessa forma. Então, para explicar a situação que nós estamos passando, eu queria colocar um exemplo de uma usina fictícia. Uma usina que tem a geração de 1 mega médio por ano, ela começa a operar no ano 1, e tem geração de 1 mega médio, com garantia física de 1 mega médio. Essa usina, então, ela atende 100% da sua garantia. É uma usina muito boa. Ela opera durante 10 anos, e aí, no 11º ano, ela implementa uma melhoria. Ela implementa uma melhoria, e solicita aumento da sua garantia física, e obtém. Então, ela passa a ter 1 mega médio e meio de geração, com 1 mega médio e meio de garantia física. Ela continua atendendo 100% da sua garantia física. E assim, ela continua gerando, pelo resto da sua vida. A média acumulada de geração da usina, que é utilizada para aplicação dos critérios de permanência no MRR, pela resolução 409, ela vai cair no primeiro ano em que a usina implementar a sua melhoria, para 70% da média. A partir do 11º ano, ela vai estar atingindo, quando medida sob 1,5 mega médio, vai estar atingindo 70% da média. Então, no segundo ano após, no primeiro ano após, o startup da melhoria, ela vai ser notificada pela ANEU pelo déficit de geração, e no segundo ano, depois da implementação, ela vai ser excluída do MRR. Com o entendimento que foi dado pelo MME, de que, nesse caso, como foi dado nova garantia física por declaração de fato relevante, com base no inciso terceiro, essa usina não vai ter sua garantia física reduzida. Então, ela vai permanecer fora do MRR até que o seu histórico de geração atinja novamente 85%. E aí ela vai ficar, nesse caso, fictício, 10 anos fora do MRR. E aí, no 22º ano de operação, ela vai ser notificada com a possibilidade de retornar. Então, essa usina, ela atende 100% da garantia física dela todos os anos, ela implementa melhorias para aumentar a geração, é excluída do MRR e permanece 10 anos fora dele. Esse é um caso fictício. As usinas da GSM, elas têm exatamente essa situação. Os prazos não são os mesmos que estão colocados aqui na explanação. Eles são diferentes dependendo do prazo de medição que elas têm na CCE e do que foi feito. Mas é fato que, em 2012, a GSM assumiu o comando dessas usinas, elas vinham de outro concessionário. Ela procurou o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL e solicitou instruções a respeito de como proceder com os aumentos de eficiência que eram esperados com a nova forma de gestão que ela queria dar a essas usinas. Foi orientada tanto pelo Ministério quanto pela ANEEL. E implementou, está implementando até hoje, ações para poder melhorar a produtividade das usinas, mas, devido ao aumento de garantia física que ela teve pelo Ministério em 2003, oriundo de estudos de garantia física que foram aprovados pela ANEEL, ela foi, e o Ministério depois homologou os valores, como de praxe, ela foi, está sendo agora excluída do MRE. Para ilustrar a solução que a gente está propondo, que é o primeiro item do pedido, eu só queria falar um pouco das melhorias que foram implementadas. A empresa implementou centros de operação, com operação 24 horas, para poder tomar conta dessas usinas, isso não existia. Implementou também mantenedores locais, que atendem a usina em tempo real. Antigamente eram deslocadas equipes de distâncias muito grandes e em horários totalmente incompatíveis. As usinas passavam horas e horas desligadas. Ela fez modernização em rotores, já duas unidades foram modernizadas, com modificações de perfis hidráulicos, com projetos contratados fora, para poder melhorar esses perfis, aumentando a eficiência de forma significativa. E executou reformas, e ainda vai executar mais reformas. E também fez modificações nos sistemas de adução das usinas para minimizar a quantidade de perdas que a gente tem nos circuitos hidráulicos. Tem também já parte de projetos concluídos e projetos que estão em andamento para poder ser implementados. Isso foi feito em um horizonte cheio de dois anos. Ainda assim, foi feita uma gestão junto aos órgãos ambientais e conseguimos aumento da disponibilidade hídrica dos empreendimentos, com modificação dos valores que poderiam ser, que deveriam ficar no texto de vazão reduzido, com a diminuição desses valores. Então, todas essas diferenças que foram implementadas, elas não se constituem em obrigações de emissão de ato de operação comercial, de acordo com a regulamentação vigente. A regulamentação estabelece as oportunidades em que é obrigatória a emissão. Mas a regulamentação não diz o que não é operação comercial. E é impossível que se afirme que uma turbina que foi reformada e teve o seu perfil hidráulico modificado não entrou em operação comercial na data em que ela começou a funcionar. Então, uma garantia física que foi dada àquela turbina oriunda dessa modificação não pode ser comparada com a geração que essa turbina tinha antes de que ela entrasse em operação, para que ela seja medida. E isso pode ser aplicado a todos os outros itens que estão colocados. Então, o que nós estamos propondo é que seja tratado o caso de aumento de eficiência, independente da razão que motivou esse aumento de eficiência, como operação comercial. E comparada à garantia física anterior com a geração anterior. Comparada à nova garantia física com a geração após o estabelecimento da garantia física nova. aplicar aí uma regra de escalamento da meta para a comparação da nova garantia física. Essa é a proposta que foi feita. Agora, esse é o primeiro ponto do pedido. É a saída que a gente está tentando dar para a questão. Não sendo possível que isso ocorra, nós estamos pedindo então que se suspenda a exclusão dessas usinas do MRE, que se instaure um processo de discussão para que esse tema possa ser trazido à tona e discutido. Porque, da forma como está colocado, é inviável que qualquer empreendedor realize investimentos nas usinas sem que tenha a garantia física para poder comercializar. E é o que está acontecendo com a GSM hoje. Nós já estamos aí às portas de 2016, é para janeiro, esse processo entrou no final de setembro na ANEL, e daí a nossa urgência em obter uma resposta a respeito. E aí pedimos deferimento do pedido. Era só isso. Obrigado. Convido a doutora Danúbia Souto Costa, representante da Luzboa S.A. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores. A PCH Oliveira está localizada também em Minas Gerais, e a operação teve início em 2010. O recurso da Luzboa, que é a doutora da PCH Oliveira, combate o despacho 3264, que determinou a exclusão da usina do MRE a partir de janeiro de 2016. O primeiro ponto que eu vou abordar é o contexto fático que envolve a situação atual da PCH Oliveira. Mesmo que a maior parte dessas informações sejam de conhecimento dos senhores, eu acho importante destacar aqui alguns pontos. O país atravessa uma crise hídrica, que é clara e vem sendo noticiada e debatida no âmbito dos órgãos reguladores. E essa crise se iniciou por volta de 2010 e teve um agravamento muito severo a partir de 2013. A região sudeste é uma das regiões mais atingidas por essa crise e, para ilustrar esse fato, eu peço licença para trazer alguns números que dizem respeito à PCH Oliveira. A média histórica de vazão utilizada quando da elaboração do projeto básico da usina era de 5 metros cúbicos por segundo. Já a média calculada com base nos 48 meses subsequentes à entrada e operação da usina foi no patamar de 3,2 metros cúbicos por segundo. Os anos de 2013 e 2014 apresentaram os níveis mais baixos de vazão de toda a série histórica de 78 anos, com os valores nos patamares de 1,96 e 0,98 metros cúbicos por segundo, respectivamente. A escassez hídrica é tão grande na região sudeste que, segundo os dados contidos no relatório do MRE divulgado em 2014, perto de 90% das usinas localizadas em Minas Gerais operaram abaixo nas suas garantias físicas. Essa situação não assola só o sudeste e a crise é tão generalizada que diversas esferas da administração pública têm se movido para tentar minimizar os problemas trazidos por conta da crise. O exemplo disso é a edição da MP 688, que foi convertida agora recentemente na Lei 13.203. Nesse mesmo passo, a resolução normativa da ANEL 684, publicada ontem, ambas versando sobre a repactuação do risco hidrológico. Além desses normativos, eu quero mencionar aqui a portaria 376 do Ministério das Minas de Energia, que foi publicada em agosto e instituiu um grupo de trabalho para propor os aprimoramentos necessários na metodologia de cálculo e revisão da garantia física das usinas não despachadas centralizadamente, que é o caso da PCH Oliveira. Essa mesma portaria suspendeu a realização da revisão das garantias físicas até 31 de março de 2016. Eu vou abordar novamente esse ponto, que é importante para o nosso recurso um pouquinho mais à frente. Bom, mas não foi só a crise hídrica que trouxe a PCH Oliveira à situação que ela se encontra atualmente, que é essa iminência de ser excluída do MRE. Um dispositivo contido na resolução 409 também contribuiu para que a PCH chegasse a essa situação. Eu estou me referindo ao parágrafo 1º do artigo 7º da resolução, que é uma regra que foi criada para beneficiar as usinas, mas que, no caso da Oliveira, acabou prejudicando. Eu peço licença para ler esse dispositivo. Para fins de aplicação da equação de que trata o caput desse artigo, somente serão contabilizados os meses de registro posteriores ao 12º mês de operação comercial, contado do início de operação da primeira unidade geradora. Se resgatarmos os motivos que levaram à criação dessa norma, a gente vai perceber que ela foi criada para poder beneficiar as usinas, porque, geralmente, nesse período, o primeiro ano de operação, é onde ocorre uma taxa de indisponibilidade mais alta. Só que, no caso da Oliveira, esse critério se reverteu em prejuízo, porque foi nesse período, justamente no primeiro ano, onde a disponibilidade de vazão, apesar de estar baixa, estava dentro da média da série histórica, a usina gerou muito bem nesse período. Então, o primeiro ponto do recurso é relativo ao requerimento de inclusão dos 12 primeiros meses de operação da usina no cálculo de geração média do empreendimento. O que a gente traz no recurso é que, se considerado esse período, a PCH vai atender os limites do artigo 8º da Relação de Solução 409, e a usina vai se amoldar ao percentual mínimo de geração até a faixa compreendida entre os 24 e 36 meses. O que a recorrente traz é que não há óbvio se é o deferimento desse pedido, porque a norma não proíbe a inclusão do período. Ela apenas prevê a exclusão, com o objetivo, como a gente já viu, de beneficiar as usinas. A SRG produziu uma nota técnica que foi juntada aos autos após a interposição do recurso, argumentando que a adoção de um critério único foi justamente para que não se houvesse a necessidade de avaliar caso a caso e para que houvesse uma aplicação uniforme do regramento. A gente respeita, claro, a posição da área técnica, mas entende que é uma avaliação um pouco simplória, porque a situação é uma situação diferenciada. Há uma crise hídrica latente que ocorre e que não tem como ser negada. Então, a situação que existia quando a lei foi criada ela é diferente da situação fática que existe atualmente. É, inequivocamente, um caso fortuito ao que a gente argumenta no recurso. Para ilustrar esse cenário, eu vou, de novo, trazer alguns dados, peço licença. Dos 18 empreendimentos listados para a exclusão do MRE, a partir de janeiro de 2016, oito estão localizados no Sudeste. Desses oito, sete são em Minas Gerais. Em relação às exclusões que ocorreram agora, em 2015, treze usinas foram excluídas. Dessas treze, oito são no Sudeste. E as exclusões realizadas em 2015, essas usinas do Sudeste representam 61% das usinas excluídas no corrente ano. E um último dado. Das 21 usinas notificadas em 2014 sobre a possibilidade de exclusão para o ano de 2016, dentre as quais está a PCH Oliveira, dezoito não conseguiram se recuperar e estão na lista de exclusão do ano de 2016. As únicas três que não vão ser excluídas, nenhuma delas é em Minas Gerais. Bom, para finalizar, eu queria só trazer um outro aspecto que é extremamente danoso e que torna inequívoca a necessidade de revogação do despacho em relação ao PCH Oliveira, que é a portaria do Ministério, que eu me referi no início da minha fala. Essa portaria, ela suspendeu a revisão da garantia física. A única chance de que a PCH Oliveira voltasse, caso a exclusão efetivamente ocorra, agora em janeiro de 2016, a única chance de que a PCH Oliveira volte ao MRE para o ano de 2017, é fazendo a revisão da garantia física da usina. Abaixar um pouco essa garantia e fazer com que se torne mais viável o atingimento dos números mínimos que a usina precisa produzir. Só que essa revisão está suspensa. Essa não vai ser realizada a tempo da usina se recuperar. Então, a gente entende que está sendo tirado da PCH Oliveira o direito previsto na resolução da ANEL de voltar ao MRE após o período de 12 meses de exclusão. inclusive a ANEL no memorando no ofício que enviou ao Ministério onde ela faz os balanços e recomenda o aumento ou a diminuição das garantias ou a manutenção foi recomendada a redução da garantia física da PCH Oliveira. O que de fato não vai ocorrer porque no momento está suspenso. A informação que eu obtive do Ministério é que esse grupo de trabalho está se reunindo periodicamente fazendo os estudos e que deve ser aberta dentro em breve uma audiência pública para poder receber as informações necessárias para fazer essa revisão. Bom, com essas considerações a gente requer o provimento do recurso. Eu agradeço a atenção de todos. Procuradoria. Bom, aqui não houve uma... são vários recursos não houve uma consulta formal mas aparentemente a área técnica ou recomendar o não provimento ela aplicou resoluções já editadas pela agência. Nesse sentido a Procuradoria acompanha a entendimentária técnica por presumir por ter presunção de legitimidade. Trata-se aqui de recursos administrativos todos tempestivos interpostos pela GSM Energest e Luzboa em face do despacho 3264 de 18 de setembro de 2015 que excluiu do MRE a partir de 1º de janeiro de 2016 as centrais hidrelétricas Paes-Lemes Cogunhal 1 e Cogunhal 2 todas da GSM a PCH Viçosa da Energest e a PCH Oliveira da Luzboa em razão do não atendimento às metas de geração estipuladas na resolução normativa número 409 de 2010. Então eu vou começar aqui pelo recurso da GSM. Em seu recurso a GSM alega que introduziu nas usinas Paes-Lemes Cogunhal 1 e Cogunhal 2 uma série de reformas e modernizações que alteraram as características técnicas desses empreendimentos com o efeito de aumentar a capacidade de geração dos mesmos e após realizadas tais modificações apresentou as mesmas ao MME solicitando nos modos da portaria 463 aumento de suas garantias físicas. Como as garantias físicas das usinas foram elevadas conforme a tabela abaixo a GSM alega que não seria mais adequada a comparação com a série histórica de geração média visto que teria havido alteração estrutural dos empreendimentos. Então a PCH Paes-Lemes a garantia física já tinha sido degradada a original dela era mais alta mas ela estava no patamar de 0,99 e foi aumentada para 1,48 a Congonhal 1 saiu de 0,94 para 1,17 e a Congonhal 2 de 0,2 para 0,27 e os dados todos em megawatts médios e as portarias que fixaram essas garantias físicas são a número 6,22 e a 34 todas de 2014. A SRG por sua vez entende que como não houve nova liberação para a operação comercial de unidades geradoras nas refrigas centrais não haveria previsão regulatória nem justificativa técnica para que a ANEL reiniciasse a contagem do prazo de cálculo de geração média de energia elétrica a partir da publicação de novos valores de garantia física e consequentemente não seria possível alterar os limites definidos no artigo 8 da resolução normativa 409 os quais são estabelecidos a partir do início de operação comercial isso é uma colação da própria nota técnica além disso a SRG informa que os critérios para liberação de operação comercial estão regulamentados pela resolução normativa 583 ou seja somente haverá liberação para a operação comercial no caso de unidade geradora nova o que não foi o caso em nenhuma dessas usinas no caso específico da PCH Paes-Lemes Congonhal 1 e Congonhal 2 entendo que a ausência de previsão expressa na norma reconhecida pela própria SRG sobre o tratamento devido no caso de aumento de garantia física configura a lacuna regulatória na resolução 409 que necessita ser saneada ou seja me parece ao contrário da área técnica haver justificativa técnica para o tratamento da questão visto que investimentos que aumentam a capacidade de geração de aproveitamento hidrelétrico atendem ao interesse público mais detalhadamente a redação atual da referida norma estabelece em seus artigos 7 8 e 9 que o procedimento de acompanhamento da geração média mensal dos empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente que fazam parte do MRE ou que este mecanismo queiram retornar fixando as condições de permanência ou exclusão dos referidos agentes de modo a proteger os demais participantes do MRE do custo de carregamento de empreendimentos incapazes de produzir energia elétrica equivalente a sua garantia física assim em agosto de cada ano a ANEL calcula a geração média mensal dos empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente descartando-se os 12 primeiros meses posteriores a entrada da operação comercial por conta da curva da banheira e os meses impactados por obras de modernização ou reforma no período acumulado de até 12 meses em 30 anos no caso específico das SAHs da GSM elas tiveram esse período reconhecido de 12 meses para as intervenções caso a geração média de energia elétrica do empreendimento não atenda aos limites definidos no artigo 8 a ANEL notificará o agente responsável pelas possibilidades de exclusão do MRE no cálculo subsequente conferindo portanto um prazo de 12 meses para que o empreendedor adote as medidas necessárias para o aumento de geração de energia elétrica especialmente investimentos em modernização e eficientização aqui tem duas hipóteses possíveis tem um período crítico hidrológico e aí voltando para a normalidade o empreendimento pode ser ter a geração restabelecida ou se se tratar de algo sistematicamente uma geração sistemática inferior tem que haver algum tipo de intervenção senão não é possível restabelecer a geração então após a notificação o empreendimento será excluído do MRE caso sua geração média de energia elétrica é calculada de acordo com o exposto no artigo 7 e agora considerando apenas os meses posteriores a publicação da resolução da resolução 489 409 desculpa não atenda aos limites de sabedoria no artigo 8 que estão relacionados abaixo então até os primeiros 12 meses ali a gente não considera nada de 24 a 36 meses basta gerar 10% da garantia física e aí de 36 a 48 55% da garantia física e assim progressivamente até que para os períodos superiores a 120 meses seja necessário ter uma geração média de 85% da garantia física então me parece limites bastante folgados e até aqui não há reparos a lacuna que precisa ser saneada por sua vez ocorre exatamente no caso do empreendimento passar por uma intervenção que implique aumento de garantia física hipótese não prevista expressamente no corpo da resolução 409 e cuja aplicação subsidiária dos dispositivos existentes resultará em duas hipóteses no caso de recebimento de nova operação comercial então ocorre a supressão do histórico de geração do empreendimento e se retorna por baixo o acompanhamento da geração média sendo necessária a produção de apenas 10% da nova garantia física durante os primeiros 36 meses ou no caso de não haver nova operação comercial na comparação da nova garantia física com o histórico de geração anterior à intervenção quando os novos patamares de geração demonstrados pelo próprio histórico não poderiam ser alcançados senão a usina o empreendimento não estaria como passível de exclusão do MRE então o primeiro caso é benévolo demais me parecendo que seria razoável exigir limites mais rigorosos de geração média mensal então se foi trocado a unidade geradora ganhou uma nova operação comercial não é necessidade de voltar para zero por que isso? está benévolo demais e na segunda hipótese por outro lado é extremamente prejudicial pois impede que o empreendedor busque a ampliação de sua garantia física como forma de securitizar os investimentos necessários para modernização reforma e eficientização do empreendimento por que a garantia física é importante? bastaria o empreendedor fazer os investimentos e aguardar que a sua geração média subisse e aqui no caso específico como já tinha se degradada poderia ser restabelecida se não houvesse suspensão lá da portaria do ministério mas esses investimentos precisam ser financiados e a forma de dar garantia setorial é por meio de recebíveis vinculados a garantia física então em não se admitir a garantia física a priori só depois da geração verificada há um custo para um empreendimento por que não consegue securitizar isso evidentemente também não há que se falar em reestabelecer aquela curva de permite geração zero até 36 meses por que aqui também não se quer onerar o MRE então o que me parece é que precisa haver uma regra intermediária e ela não existe então de fato há uma lacuna regulatória uma alternativa seria considerar uma curva de banheiro específica para garantia física incremental a ser definido e serem definidos critérios por meio de um processo específico amplamente a ser definido por meio de um processo específico amplamente debatido em audiência pública entretanto como tais requisitos só poderiam ser definidos após a conclusão do referido processo de audiência pública no caso concreto entendo que as PCHs PASLEME CONGONHAL 1 e CONGONHAL 2 devam ser mantidos no MRE até a definição dos requisitos de desempenho mínimo a serem observados por empreendimentos que tenham realizado investimentos para a mente de garantia física por outro lado ainda sobre a PCHs PASLEME CONGONHAL e CONGONHAL 2 a SRG por meio da nota técnica 125 identificou inconsistência entre a garantia física adicional atribuída pelo MME aqui ela usa o caso específico exemplo da PCH PASLEME mas ela diz que o mesmo problema estaria presente nas demais então no caso da PASLEME o ganho energético atribuído por garantia física foi de 0,49 MW e o ganho energético que seria obtido com base nos parâmetros técnicos e aplicando a norma lá da garantia física conforme reproduzido pela SRG seria de somente 0,04 MW o que demonstraria um ganho de garantia física indevido sendo assim julgo notificar o MME das inconsistências identificadas para que adote as medidas pertinentes visto que não é competência da ANEL estabelecer garantia física mas diante de um possível erro material não há como o ANEL também se abster de informar porque isso gera consequências para o MRE então com relação a GSM era isso em relação ao ENERGEST como visto acima a SRG procede anualmente ao cálculo da geração média de energia elétrica dos empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente para identificar quais serão notificadas da possibilidade de exclusão do MRE quais serão efetivamente excluídos do mecanismo ou ainda entre aquelas que já estavam excluídas quais poderão retornar ao MRE no ano seguinte a análise efetuada pela SRG em 2015 foi consubstanciada pela nota técnica número 100 de 18 de setembro de 2015 e para análise da possibilidade de retorno da central geradora ao MRE faça a avaliação de um segundo critério que é a utilização do histórico de geração registrada na CCE posterior à publicação da resolução que ocorreu em 2010 o primeiro critério é o histórico inteiro o segundo critério é somente após a publicação da resolução conforme claramente indicado na nota técnica 100 a PCH viçosa apresentou uma geração média no segundo critério inferior ao valor de 79% da garantia física enquanto que sua meta de geração já seria 85% assim estrito cumprimento aos termos da resolução 409 a PCH viçosa não tem permissão para retornar ao MRE a partir de 1º de janeiro de 2016 e por isso não consta da relação das usinas do anexo 1 do despacho 3264 por isso de suposto não há como acatar o recurso da Energest em relação a Luzboa já antes da emissão do despacho 3264 hora combatida a Luzboa havia solicitado a isenção dos 12 primeiros meses da operação comercial da PCH Oliveira para cálculo da geração média de energia este mesmo pedido foi reiterado no recurso em análise ocorre que o que está em vigor hoje a exclusão dos 12 primeiros meses de operação comercial é resultado de contribuição dos próprios agentes de geração que representa um critério único e objetivo que não haja necessidade de se avaliar caso a caso promovendo-se a aplicação uniforme do regramento uma vez que impacta as demais usinas participantes do MRE a SRG pontua que ainda que a proposta fosse acatada e fosse refeito o cálculo constante nota técnica número 100 com a requerida inclusão dos 12 primeiros meses de cálculo na geração média da PCH Oliveira a relação entre a geração média e a garantia física da usina seria de 45% ou seja a usina seria da mesma forma lembra que começa em 10% depois vai para 55% então já é muito folgado então o que me parece aqui é que o primeiro dos 12 meses foi ruim como deveria ser pela curva da banheira o que ocorreu foi que de fato teve um cenário hidrológico muito ruim mas essa é a regra para todo mundo todo mundo vai ser impactado por esse cenário hidrológico adverso e o que a gente espera é que agora com as chuvas normalizadas seja possível um retorno independente da revisão de garantia física por degradação aqui diferentemente do outro caso não há que se falar em lacuna na regra é essa e eu acompanho o entendimento da SRG de que não há que se falar em interesse público na suspensão da regra então diante do exposto e considerando que com os processos 48.500 005872 de 2014 de 63 voto por conhecer e dar provimento parcial recurso a geração de energia sul de minas gsm interposto em face do espaço 3.264 para cautelarmente manter a PCH pais leme com ganho e com ganho 2 no mre conhecer e não dar provimento aos recursos da energest sa e da luz boa sa interposto em face também do espaço 3.264 determinar que a SRG em até 90 dias instrua um processo com vista da abertura de audiência pública para sanear a lacuna na resolução normativa 409 relativamente aos casos quando o empreendimento passar por uma intervenção que implique aumento de garantia física e encaminhar ofício ao Ministério de Minas e Energia informando as inconsistências identificadas no cálculo da garantia física das PCHs PAS e LEM com ganho 1 e com ganho 2 da geração de energia sul de Minas GSM para as providências cabíveis é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso da geração de energia sul de Minas S.A. GSM interposto em face do despacho 3.264 de 2015 para a cautelarmente manter as PCHs PAS e LEM com ganho 1 e 2 do MRE conhecer e não dar aprovamento aos recursos da Energeste S.A. e da Luzboa S.A. interpostos em face do despacho 3.264 também do mesmo despacho em 2015 e determinar a SRG que instrua processo em até 90 dias com vista a abertura de audiência pública para sanear lacuna da resolução 409 de 2011 relativamente aos casos quanto a empreendimento passar por uma intervenção que implique aumento de garantia física e também encaminhar ofício ao Ministério de Minas e Energia informando das inconsistências identificadas no cálculo das garantias físicas das PCHs Paes Leme com Goiá 1 e 2 da geração da Energia Sul de Minas e Sa GSM então eu proponho que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30 então agora amaremos às 14h30 bom almoço a todos